Há muitos anos, Dona Maristela me pegou com a boca na botija. Você achou que eu não ia perceber os desvios de dinheiro da fábrica? Dona Maristela, sinto muito, mas eu não fui eu. E os valores sacados correspondem exatamente aos depósitos feitos na sua conta corrente. Pra eu não parar no chilindró, tive que entrar no jogo dela. Que bom que a senhora me perdoou. Como é que eu posso lhe ajudar? Vamos inventar uma irmã pra Clarice. Uma pessoa que ela possa confiar. Agora que faça parte da família, ela que me aguarde. Não gosto de você for nada aqui o tempo todo. Eu só estou dando apoio para minha irmã. Não foi isso que nós três combinamos? Dia 4. Vai começar a sua nova telenovela das seis. Garota do momento. Tem ou não tem barocodó? Agora que eu vou deixar a sua nova telenovela das seis. Tá com o meu canal? Vamos lá.